A crise do coronavírus já atingiu grande parte da economia brasileira, seria diferente com o setor da educação. E para equilibrar as contas de casa, muitos pais precisaram transferir os filhos de escolas particulares para escolas públicas. Nos últimos dois meses, o número de alunos transferidos de escolas particulares para escolas públicas aumentou mais de 10 vezes, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. No total, entre abril e maio de 2020, 2.388 estudantes deixaram a rede privada e entraram na rede estadual de ensino. No mesmo período de 2019, este número foi de apenas 219 novos estudantes. A transferência de colégio preocupa pais e alunos, ainda mais no meio de um ano letivo e durante uma pandemia que alterou completamente a rotina escolar. Mas para a Secretaria Estadual de Educação, a rede pública tem sim estrutura para receber os novos estudantes. Por mais que tenha de fato um aumento, quando a gente olha para o tamanho da rede pública, ele não chega a impactar significativamente. A gente, numa rede com mais de 3 milhões de alunos, a gente tem capacidade total e não há impacto significativo do ponto de vista orçamentário. Onde ocorre essa evasão é justamente nas escolas mais baratas, naquela que custa de R$ 300, R$ 400 a R$ 1.000 de mensalidade. Além dessa evasão, nós estamos com uma inadimplência muito grande. Aqui em São Paulo chega a 32%, na cidade de São Paulo. Quando vai para a média do estado, cai um pouco, vem lá para 21%, 22%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.